O Dia dos Namorados não passou em branco no Céu das Artes. O grupo da terceira idade se reuniu nesta manhã gelada de segunda-feira para celebrar o amor. A manhã alegre e festiva iniciou com a Valsa dos Namorados. O Céu das Artes, a gente sempre proporciona dias comemorativos. É um momento especial, onde tem o amor, tem o carinho. E os nossos casais são um exemplo para todos nós. São exemplos de anos de convivência. Também temos casais que se formaram aqui no Céu das Artes. E é um momento muito lindo, muito especial. E eu acredito que tem muito amor, tem muito respeito entre eles. E para quem começa agora um novo relacionamento, pensa em ter filhos, constituir família. Aqueles casais com mais de 50 anos de união dão o seu conselho. Nós nos entendemos muito bem, né? Tem que ter paciência um com o outro, nós sempre nos entendemos bem. Com bastante amor e carinho, né? A família, primeiro lugar, né? E uma data que nem hoje, dia dos namorados, vale para quem tem um namorado eterno também. Vale, vale, vale sim. Tem que ter a honestidade, tem que ter o carinho, tem que ter amor, tem que ter a simplicidade de um casal. Tem que saber dar o perdão e pedir o perdão também. Isso faz parte da vida do casal, né? Para durar bastante tem que ser assim. O casal reforça a importância de celebrar a data. Muito importante. Lembra todos os dias que a gente vive. Mas hoje, o dia dos namorados é especial. Não que os outros dias não sejam. Mas hoje não. Hoje é aquela distinção entre os dias normais e o dia dos namorados. O dia dos namorados é uma data muito importante. A gente queria desejar a todos os casais felicidade, amor e tudo de bom. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante. O dia dos namorados é uma data muito importante.